Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão. Vou trazer pra vocês as principais notícias que aconteceram com o nosso Fortaleza Esporte Clube depois do roubo de ontem, tá? Dois pênaltis roubados, isso é a própria mídia paulista que tá falando, mídia que cobre lá o Palmeiras. Vamos trazer também a opinião de Mauro César e visando também o próximo confronto que é contra o Juventude. O Fortaleza vai ficar, né, nessa maratona de dois jogos fora. Ontem fez o primeiro, dois a dois, resultado bom pro Fortaleza por conta das circunstâncias do jogo. Fiquei muito feliz com o que aconteceu, mas nesse vídeo agora a gente vai trazer um pouco de Abel Ferreira que soltou uma piada lá a ajudar um pouco o Palmeiras. Calma aí, Abel, quando acontece erros, todo mundo deveria ficar indignado, não olhar a sua parte que foi favorecida, né? Mas a gente começa esse vídeo com Abel Ferreira falando um pouco mais sobre o que ele achou, o que ele queria dentro da partida. O Palmeiras foi favorecido hoje? Se bateu na mão e se vai na direção do golo, se a mão não está na posição que tem que estar, se a mão tem que estar paralela ao corpo e está aqui em cima, isso é uma pergunta que tem que fazer aos artes, mas na minha opinião bateu na mão e não está na posição natural do corpo, é penalti, mas vou lhe voltar a repetir. Na minha opinião, e se eu mandasse, para não haver essas dúvidas como o senhor tem e como eu tenho, sempre que bater na mão, é disso é penalti. E ela bateu na mão. O empurrão de... Tá aí, né? O Abel Ferreira defende a marcação dos dois pênaltis a favor do Palmeiras no empate diante o Fortaleza por 2x2 lá em São Paulo. Cara, é inacreditável, porque aconteceu um lance parecido contra o Palmeiras e ele, novamente, foi Palmeiras e Flamengo, se eu não estiver enganado, um lance igual ao primeiro pênalti, que ainda eu tento, de verdade. Tento relutar bastante para achar um pênalti do Tite ali. Muita gente está falando que foi, mas ainda não consigo enxergar, é de verdade, turma. Achei que se fosse a favor do Fortaleza não seria marcado, talvez a gente tivesse puto, óbvio, né? Mas eu acho que o Tite não faz a carga suficiente para derrubar o Flaco, e aí o Flaco, perdão, e com isso a gente fica na incógnita da arbitragem brasileira, né? Se vai ser ou não marcado, porque o próprio Ramon, que foi o árbitro da partida de ontem, não marcou um pênalti muito igual e muito menos uma falta, entre aspas, tá? Do Tite em cima do Estevam no final da linha do esperto do escanteio, né? Enfim, o mesmo lance, duas interpretações, uma foi falta, a outra não, no mesmo jogo. Eu acho que falta um pouco mais de padrão de arbitragem dentro do nosso futebol brasileiro, porque um jogo, o mesmo árbitro apita de uma forma e no outro apita de outra. Vou iniciando esse vídeo, já deixa o teu like, o teu curtir, o teu joinha, porque é muito importante, viu, turma? Se você souber a importância disso, você deixa o like em todos os vídeos de todo mundo que você assiste aí no YouTube, tá? Então, vamos começando, vou só chamar a vinheta, é o tempo que tu deixa o teu like, tua curtida. Vamos lá! Vamos lá, dando sequência no nosso vídeo, vou trazer aqui a opinião de um influenciador que faz, cobre lá o Palmeiras, tá? E ele faz críticas pesadas, vou chamar aqui pra tela pra gente ver o vídeo, bora lá! Pegou! Vamos falar o que é, não vou poupar, não. O VAR ajudou muito o Palmeiras hoje, muito! E queriam mais pênalti, podia ter sido a expulsão do Everton lá, muita coisa, muita coisa que o VAR ajudou o Palmeiras hoje, e o Palmeiras não teve a capacidade de conseguir brigar pelo título. Parabéns, Botafogo! André, eu não aguento mais o Abel, de verdade. Agora ele afastou, agora ele afastou o Rony, agora não entra mais o Lázaro, agora não entra, porque ele viu que a vaca foi pro Brejo, ele viu que a vaca foi pro Brejo, agora ele vem com essa defesa lixo que ele colocou a Mel, eu concordo com ela, imprestável! Lamentável, André, lamentável! Fora a Bel! Olha, André, eu não aguento mais o Palmeiras, tomara que o Botafogo golei hoje o Bragantino e acaba com essa mentira. O Palmeiras nesse segundo lugar do campeonato é uma mentira, essa que é a realidade. A colocação do Palmeiras no campeonato brasileiro é uma mentira, essa que é a realidade, pegou! Vamos falar o que é, não vou poupar não, o VAR ajudou muito o Palmeiras hoje, muito! E queriam mais pênaltis, podia ter sido a expulsão do Everton lá, muita coisa, muita coisa! O lance que ele disse sobre o Everton é aquele lance que o Pikachu sai machucado, que ele corta, né? Onde eu postei lá no Instagram do BL, o Dudu trouxe o vídeo também pra gente, que ele cortou aqui o supercílio, né? A sobrancelha ali, a testa, vai precisar pegar quatro pontos e aí a gente não vê o VAR, não vê a arbitragem, não vê nada! E aí, por uma peitada, digamos assim, o Marinho foi expulso, né? E a gente não vê esses movimentos a favor do Fortaleza, nem quero que tenha esse tipo de, do Fortaleza ser beneficiado dessa forma tão injusta. A gente só quer um futebol justo, uma arbitragem justa, onde faça o seu papel, seja correto e puna as infrações do que aconteceram. Eu, particularmente, trazendo novamente o lance aqui do primeiro pênalti, eu ainda olho, olho, tento achar um pênalti, vejo em algumas circunstâncias as possibilidades, mas o Ramon Abate Abel já sabe, né? Já não existe um padrão em outro jogo, ele marca, no outro jogo não marca, no mesmo jogo ele não marca uma falta, que foi praticamente igual ao pênalti marcado e ele não, enfim, são coisas que, infelizmente, a gente tá à mercê dessa arbitragem ruim, nada profissional. Outro que falou foi o Mauro César, mas o Dudu já falou um pouco mais sobre, ele disse que, do segundo pênalti, né? Ali na mão, na bola do Pikachu, onde ele retrai aqui os braços, que se ele não tem braços, né? A bola ia bater no peito. Enfim, são coisas que a gente não consegue entender. E o jornalista Wanderlei Nogueira, ele faz a seguinte, fala o seguinte, né? Palmeiras fez um péssimo jogo, jogadores decepcionaram e o professor Abel não brilhou. Desde a escalação para a partida, o Fortaleza foi muito prejudicado pelos erros do árbitro Ramon Abate Abel e da turma do VAR. Marcou dois pênaltis inventados contra o time visitante 2x2, foi o resultado final. Tá aí pra vocês, né? Onde o Wanderlei, jornalista que cobre o Palmeiras, que cobre o futebol paulista de uma maneira geral lá na Jovem Pan, e com isso ele falou que o Fortaleza foi muito prejudicado por conta dos dois pênaltis inventados. Essa foi a aspas do Wanderlei. A gente tem até um vídeo aqui, mas infelizmente a gente não pode mostrar as imagens, mas eu vou tentar colocar o áudio aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui novamente, compartilhar aqui a tela rapidinho pra gente ir dando finalização a esse vídeo. Deixa eu colocar aqui pra gente e compartilhar apenas o áudio. Deixa eu colocar na tela pra gente dar uma escuta. Deixa eu colocar aqui solo pra gente escutar a partir de agora. Na verdade, o Palmeiras marcou dois gols, dois pênaltis inventados. De bola parada, né, Liana? É isso mesmo, dois pênaltis inventados ali pelo senhor Ramon Abate Abel, árbitro da partida também. Gol. Ali com a confirmação do VAR, né, do... A verdade, o Palmeiras marcou dois gols, dois pênaltis inventados. De bola parada, né, Liana? Tá aí pra vocês, né, dois pênaltis inventados. É por isso que eu olho bem. Tô tentando achar esse primeiro pênalti. Eu sei que muita gente acha que foi, com razão. O Tite assumiu o risco, né? Mas ainda tento, de forma mais rígida, tratar esse lance e não consigo ver, não consegui ver ainda esse pênalti, tá? Infelizmente, a gente tá de braços amarrados em questão da arbitragem brasileira. E alguém precisa fazer alguma coisa, que é a CBF, que tá de olhos fechados. Mas, visando um pouco mais da próxima partida do tricolor de aço, o técnico Jair Ventura foi demitido do Juventude, viu, turma? Em 16 jogos, teve apenas 3 vitórias. Junto deles saiu toda a comissão, os auxiliares deles ali, Antônio Macedo e Emílio Faro. Tá aí pra vocês. Oficial Juventude demite o técnico Jair Ventura. Vou ficando por aqui. Ótimo domingão a todo mundo. Não deixa de se inscrever, de curtir e de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Valeu, turma. Grande abraço a todos e bora, Leão!